Marcelo, você assume as histórias da sua mãe mais ou menos agora como o Cláudio fazia. O Cláudio lançou o musical da Hebe aqui em São Paulo, que foi um sucesso absurdo. E agora você vem com o musical lá no Teatro da Moca, no Shopping da Moca, que é o musical Hebe, uma revista musical com a atriz, com a Fefa Moreira e a Manu Magaldi. Você nunca pensou em trabalhar quando a sua mãe estava viva, em trabalhar com ela? Sim, pensei e fiz algumas matérias para o programa dela na RedeTV. Eu tive a ideia, sempre quis fazer como se fosse o café com selinho, só que minúsculo, com uns três minutinhos. E aí eu cheguei a fazer algumas matérias e ela gostou muito, ela aprovou, foi bem legal. Só que depois de ter veiculado umas duas ou três, ela adoeceu. Aí infelizmente não deu para ir ao ar as outras, mas eu cheguei a fazer. E no backstage, assim, mais de negócios, essas coisas, você nunca quis? Não, na verdade, teve uma época que ela me consultou se eu gostaria de assumir esse papel. Eu, para ser sincero, naquela época eu não me sentia capacitado para isso. Porque eu não tinha muita experiência para mexer com essas coisas, com contratos, com... Cuidar de uma carreira de Hebe Camargo, você tem que estar bastante capacitado, né, Fio? Porque todo mundo achava que sua mãe só fazia televisão, mas a Hebe trabalhava muito durante a semana. Sim, sim. Era comerciais. Comerciais. E ela tinha uma vida muito intensa. Aí ela me consultou quando eu falei que eu me sentia ainda muito jovem para assumir uma responsabilidade desse tamanho. Aí ela chamou o Cláudio, né, e o Cláudio ficou com ela até os últimos dias. Hoje a sua mãe estaria bombando no Instagram, né? Eu acho que sim, né? Você acha que ela ia ter Instagram? Eu acho que sim, mas eu não vejo ela postando, fazendo... Acho que teria que ter uma equipe cuidando disso para ela. Você acha que ela estaria na internet ativamente? Com uma equipe, com uma equipe. Não ela pessoalmente, assim. Você acha que ela não ia chegar um dia e falar que saco tudo isso, eu tenho que fazer tudo isso, gente? É, eu acho assim, o grande vontade, a grande felicidade era a televisão. A televisão é imbatível para ela. É o palco, entendeu? Não sei se as redes sociais cativariam tanto ela como muitas pessoas hoje estão cativadas. Porque eu acho que o grande paixão dela era o palco. O palco era insubstituível. Não tem rede social, internet, Instagram, qualquer coisa que substitua o palco para ela. Você, então, rede social, ela estaria faturando nas redes sociais? Talvez, talvez, com certeza, né? Eu acho que ela ia estar faturando bastante. Mas eu acho isso. Eu acho que teria uma equipe, claro que sob a orientação dela. Nossa, imagina todas as marcas de sabão, de produto feminino. Todo mundo ia querer anunciar com a Hebe, imagina. Quando ela visse que ela estava ganhando mais na rede social do que na televisão, ela ia dar tchau para a televisão. Ia falar tchau. Aí, Marcelo, a gente entra na questão e tudo isso porque fez 12 anos no último sábado que tua mãe foi embora, né? No dia 8... Não. No dia 28... Vai fazer em setembro. Em setembro. Esse ano faz, né? Esse ano faz. No dia 29 de setembro.